Brincadeiras anti-higiênicas e restaurantes de sushi provocam indignação do Japão. Uma série de brincadeiras anti-higiênicas e restaurantes japoneses de sushi provocou indignação do Japão e um alvoroço que incluiu uma queda da bolsa de valores, inspeções de restaurantes e até ações jurídicas. Os incidentes levaram vários restaurantes a tomar medidas legais. Vídeos com o título Terrorismo do Xuxi surgiram em várias redes sociais, incluindo Twitter e TikTok, alguns deles gravados nas últimas semanas e outros mais antigos. Em um dos vídeos, um jovem lambe uma garrafa de molho de soja e aborda de um copo, depois o coloca de volta da esteira giratória de um restaurante de sushi. Ele também é filmado lambendo os dedos e tocando a comida e depois colocando-a de volta da plataforma. O vídeo filmado em um restaurante da rede Sushiro em Jifu, no centro do Japão, provocou a queda de 5% das ações da empresa Matriz do restaurante da terça-feira. Em outros vídeos, clientes de outras redes são vídeos colocando wasabi nos pedaços de comida que giram e ou lambendo as colheres de uma tijera de chá. Os incidentes causaram comoção do Japão, um país conhecido por seus rígidos padrões de higiene e limpeza. É dojento, escreveu uma pessoa no Twitter. Outro disse que não poderia mais ir a restaurantes com esteira giratória de sushi. Em nota, a rede de sushi afirmou que o adolescente do vídeo, que viralizou, pediu desculpa, mas que foi processado na justiça. A empresa disse que substituiu todas as suas garrafas de molho de soja, limpou os copos dos restaurantes e reforçou as medidas de higiene. Em Tóquio, Luna Watanabe, o musicista de 20 anos, declarou-se indignado com os vídeos. No geral, a arte da hospitalidade é importante e acho isso imperdoável, disse a AFP.